Música Um dos presos acusados de pertencer a quadrilha do traficante Barão foi transferido para Aracaju na tarde desta quinta-feira A Operação Gaviria foi desenvolvida em quatro estados Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo e Sergipe e este foi o último a ser conduzido ao nosso estado que foi preso no Mato Grosso do Sul O Emerson é o fornecedor de toda a droga que circulava aqui não só em Sergipe, mas em todo o Nordeste As investigações eram feitas pelo DIPOL e vai demonstrar que ele praticava esse crime constantemente e que todo organismo criminoso, cada um tinha sua atribuição dentro do grupo Uma equipe nossa, com o auxílio da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul se deslocaram até as proximidades da residência aguardaram ele sair e lá ele foi detido A investigação apenas está começando Na verdade, nós estamos cumprindo os mandatos de prisão expedidos pela primeira vara criminal, pela quarta vara criminal, desculpe e daí agora os delegados envolvidos no COP, envolvidos na operação vão ouvir todos os envolvidos, todos os presos e aí sim nós vamos verificar quantos crimes realmente eles praticaram e quantos nós temos provas e quantos nós vamos encaminhar para a justiça O Emerson é o segundo na escala hierárquica depois do Barão Então nós temos o Barão e São Paulo com um grande aporte financeiro e nós temos o Emerson no Mato Grosso também com um grande aporte também para o tráfico de drogas Emerson Quintana de Matos é apontado pela polícia como fornecedor de armas e drogas Veio um mandato para mim, me pegaram lá, me trouxeram para cá não sei de nada ainda o que está acontecendo